Hoje eu vou te passar aqui uma receita que eu uso todo dia de manhã, que eu chamo de café anti-inflamatório. O que é isso? É uma mistura que é feita com café, que eu uso todo dia de manhã para melhorar a minha saúde. Então você pode usar essa substância para melhorar a sua energia, aumentar a sua energia, diminuir a inflamação no seu organismo e te auxiliar a fazer o jejum intermitente. Claro que você vai ver que nessa receita eu boto manteiga ghee, que tem calorias, então na verdade não é um jejum intermitente, mas a gente consegue mimetizar o jejum intermitente, tendo quase todos os benefícios do jejum, porque você não tem um aumento de insulina com a gordura da manteiga ghee. A gente sabe que se a insulina aumenta quando a gente consome carboidratos e proteínas, ela corta o efeito do jejum. E se você consome gordura, por exemplo a manteiga ghee, ela não tem um pico de insulina, não causa um pico de insulina no seu organismo e você consegue ter os benefícios de jejum. Então esse café anti-inflamatório que eu tomo todo dia de manhã, leva o seguinte, você faz um café, prepara um café da maneira que você gostar mais, vai utilizar a pimenta preta moída, então eu tenho um moedor em casa, mas você pode comprar ela já moída, que ela contém uma substância chamada piperina, que além de ser um excelente anti-inflamatório, ela vai multiplicar o efeito anti-inflamatório da curcumina, que está presente na cúrcuma, no açafrão. Então a segunda substância é o açafrão da terra, conhecido também como o açafrão da Índia, que é rico em um polifenol chamado curcumina, que dá a cor amarela a essa cúrcuma, e por isso é também um excelente anti-inflamatório. Então a gente bota a pimenta preta, a curcumina, joga o café num recipiente que de preferência é de vidro, para você não botar um café quente no recipiente de plástico, intoxicando essa sua bebida, então procure sempre fazer essa mistura num recipiente de vidro, e bota uma colher aqui de manteiga guia. Você pode comprar pronta ou você pode tentar fazer na sua própria casa manteiga guia. Eu ultimamente estou comprando pronta, que fica mais fácil e não é muito caro, não tem um preço muito caro. Então você mistura tudo isso, bate no mixer, utiliza um mixer para bater, não pode ser misturada com a colher, senão essa manteiga não vai ser bem misturada com o café, vai ficar sobrenadando, vai ficar boiando no café, não vai dar um gosto saboroso, então quando você bate com o mixer, ela mistura muito bem nesse café, junto com a piperina e com a cúrcuma, e fica um líquido homogêneo, mais amarelado, e é um excelente gosto. Teste na sua casa, você vai ver que o gosto é excelente. Então, substâncias anti-inflamatórias, a piperina, a cúrcuma, que tem a curcumina, e quando você associa ela à piperina, você consegue aumentar o poder anti-inflamatório dela em até 2.000%, em até 20 vezes. E quando você associa a cúrcuma a uma gordura, você aumenta em muito a absorção dela. Sabe que o seu corpo precisa de uma gordura para absorver a cúrcuma. Se você toma cúrcuma em jejum, você não tem uma boa absorção. Então, sempre ou utilize junto do alimento, ou adicione, como nessa bebida aqui nesse café, uma gordura para você conseguir absorver muito bem a cúrcuma, e ter todos os benefícios desse potente anti-inflamatório no seu organismo. Então, faça isso principalmente de manhã, para acordar já com mais energia, mais disposição, e isso vai facilitar você ficar mais tempo sem nenhum alimento sólido, que aumentaria o seu nível de insulina e bloquearia o efeito do jejum intermitente. Então, vai te ajudar muito, principalmente se você está começando a fazer o jejum intermitente, e tem muitos benefícios, tá certo? Grande abraço, até mais!